Suculência, sabor e boa música. Contagem regressiva para a nova edição da Feijuca do Madre, do Empório Madre Silva. Este ano, no dia 20 de maio, em novo local. A cervejaria Bergren, em Nova Odessa. Então, a Feijuca este ano está em novo local. Eu acho que isso vai trazer um grande diferencial, porque ela vai acontecer lá na cervejaria Bergren, que é um local muito bacana, possibilita uma experiência super legal para os convidados. O fato de estarem dentro de uma fábrica de cervejas artesanais, especiais. Então, acho que vai ser um encontro bem interessante, bem bacana e recheado de comida boa, de gente bonita, de muita alegria, com uma programação musical também super legal. Então, é um evento que eu acho que promete. O mesmo sabor e a tradição da feijoada aqui, tem um sabor e tempero especial. É, eu acho que já ficou um evento tradicional, assim, no calendário da nossa região. Nossa feijoada é bem apreciada, assim, é uma feijoada realmente de qualidade. A gente vai ter uma mesa de petisco super variada, que também é uma tradição desse nosso evento. A feijoada toda servida com os pertences separados e uma feijoada completa, com todos os acompanhamentos. E uma mesa de sobremesas também muito variada. E esse ano também tem uma novidade. A gente vai apresentar algumas cervejas preparadas com as cervejas da... Algumas sobremesas preparadas com as cervejas da Berggen. Então, harmonizadas e preparadas com as cervejas, que também acho que vai ser um bom diferencial. Então, eu acho que vai ser um bom diferencial. ...